Quarta gincana de sustentabilidade do CBMDF em parceria com a CDF e a DASA, 2024. Desde 1960, o CBMDF atua firme na proteção do meio ambiente no Distrito Federal. A Comissão de Sustentabilidade da Agenda Ambiental na Administração Pública, a 3P, do CBMDF, criada em 2015, fortaleceu ainda mais o compromisso da instituição com o meio ambiente. A gincana é um projeto do CBMDF que teve início em 2019 e, em 2024, na sua quarta edição, visa sensibilizar militares, professores, pais e alunos a respeito da redução de resíduos nos quartéis, escolas, residências e comunidade local. Além de estimular práticas sustentáveis e promover a separação de resíduos sólidos com alto valor agregado, sabemos que um dos maiores problemas atuais é o que fazer e como fazer com tudo aquilo que descartamos. Tratar deste assunto com seriedade é o caminho para encontrarmos as soluções. Com um público de mais de 80 mil pessoas impactadas diretas e indiretamente, a gincana contou com a participação de 23 grupamentos bombeiros militar e 23 escolas públicas de diversas administrações regionais do Distrito Federal. Sensibilizou os militares, professores, pais e alunos a respeito da redução da produção de resíduos nos quartéis, escolas e em suas residências. Estimulou práticas sustentáveis de manejo dos resíduos e promoveu a separação de resíduos sólidos com alto valor agregado. Promover uma cultura de zelo pela água, bem de vital importância para a manutenção da vida na terra. Realizou parcerias com instituições que atendam parcelas da população em fragilidade socioeconômica. Estimulou a competição saudável entre as escolas públicas, apoiadas por um grupamento bombeiro militar com o foco na preservação do meio ambiente e na solidariedade. Coordenou projetos de sustentabilidade da A3P e aumentar sua capilaridade na sociedade. Colaborou com os projetos sociais da corporação e das escolas. Ajudou a integrar os grupamentos bombeiro militar e escolas públicas próximas de sua área de atuação. Despertou nas crianças e adolescentes o interesse pela profissão bombeiro militar. Transmitiu conhecimentos básicos de prevenção de acidentes domésticos, prevenção de incêndios e primeiros socorros aos professores, pais e alunos. A parceria realizada com a Secretaria de Educação do Distrito Federal atende ao interesse de ampliar o debate sobre um novo modo de pensar e agir contra o desperdício dos recursos naturais, sobre o descarte consciente do lixo, sobre coleta reciclável, além de desenvolver os conhecimentos de prevenção de incêndio e de acidentes nas escolas. Projetos parceiros, Projeto Lacre do Bem, Projeto Tampamania, ONG, Programando o Futuro, Projeto Reciclotec, Projeto Tia Ana e Leana. A parceria com a Adasa faz parte de um aspecto da Gincana, onde os alunos participam de um encontro pedagógico que estimula a cultura de zelo pela água. Visita a Usina de Tratamento Mecânico Biológico do SLU é uma das capacitações proporcionada pela Gincana. Bombeiros e professores aprofundaram seu conhecimento sobre o que é feito com o lixo orgânico no Distrito Federal. Um mundo sustentável é possível a cada instante. Todos nós somos responsáveis por impedir que o nosso lixo prejudique o meio ambiente. A Gincana é uma oportunidade única para ampliar a consciência de que o lixo pode ser transformado em bem de valor econômico. Ao invés de degradar, ele pode ajudar pessoas em condições de vulnerabilidade social. Gostaríamos de estender nossos sinceros agradecimentos a todos os nossos parceiros. Sem a sua colaboração e apoio, não teríamos alcançado tanto. Obrigado por serem parte fundamental do nosso percurso. A sustentabilidade é que irá garantir as condições de vida aqui na Terra. A sustentabilidade é que irá garantir as condições de vida. A sustentabilidade é que irá garantir as condições de vida. A sustentabilidade é que irá garantir as condições de vida.